Muito se falou nesse painel de que a internet das coisas tem vários desafios e exige de início uma mudança que seria mais de mentalidade das grandes empresas. Por que isso é importante? É porque a internet das coisas é um novo mundo de negócios. Você hoje está conectado e agora a sua vida vai estar conectada. Você em casa, no transporte, na empresa. Então é um mundo novo. E com esse mundo novo a gente precisa de ter um ecossistema com os vários parceiros que viabilizem isso. Então a ideia começa lá nos inventores dos sensores que são especialistas em determinados assuntos, em determinadas verticais. Agronegócio, mobilidade e outras áreas, indústria, diversas, entretenimento. Então esses especialistas têm as ideias, montam os seus protótipos e precisam alavancar isso. É aí que entram as empresas, sejam operadoras de telecom, sejam empresas de TI, sejam investidores. Então essa cadeia que começa com o inovador, com a startup, que avança para a conectividade, depois com gestão, com investimento, com base de dados e a conexão com os clientes. Esse ecossistema é novo. Então ele não dá para você fazer isoladamente. Você precisa abrir mão e buscar parceiros, dividir resultados, dividir soluções. Isso é algo que as empresas estão preparadas? Já há uma mudança de mentalidade nos grupos? Sim, a gente já percebe. Você percorrendo a feira, você vai observar já várias parcerias de grandes empresas, seja de TI, de telecom, com inovadores, com empresas startups. Então isso já iniciou. E o plano nacional de IoT, que o Ministério lançou, acredito que vai ajudar a alavancar isso. Tem aí um plano, o governo está debruçado junto com empresas, com setor privado, setor público. E algo que se falou nesse debate também foi o que será da regulação. O que se espera dessa regulação para a IoT? Como é um assunto novo, a gente espera um período de carência. A gente espera um período de carência para que se conheça melhor a evolução e ajude a alavancar. Então a regulação acredita que ela vai acompanhar esse crescimento, olhando casos concretos, para legislar de modo que ajude e não freie. O presidente da Anatel chegou a mencionar que está na agenda regulatória para o ano de 2018 regras para a IoT. Seria o caso da Anatel esperar um pouquinho mais antes de se debruçar sobre isso? O importante é ter regras mínimas que flexibilizem, que ajudem a acelerar e não a frear. Obrigada.